Boa noite, Nath, tudo bom? Boa noite, Beto. Seja bem-vindo a mais uma live que a gente organiza aqui, né? Você, parceiro de sempre, com suas experiências, seus cuidados. Seja bem-vindo, Beto. Obrigado, eu que agradeço mais uma vez. Beto, deixa eu chegar um pouquinho aqui também, que eu acho que eu fiquei muito, deu um zoom aqui na câmera, mas vamos lá. É, eu fiquei cortando uma boa parte aqui. Pois é, aqui também, está dando uma cortada aqui, mas a gente vai trabalhando de forma bem tranquila, deixa eu só ver. Se eu consigo dar uma ajeitadinha aqui, aí fica melhor para a gente trabalhar. Beto, vamos dar início? Já estamos na hora, né? Oito e um. Vamos fazer a abertura. Eu, primeiramente, gostaria de agradecer mais uma vez a sua participação. A participação de todos os nossos colaboradores. Eu vi bastante alunos meus que estão assistindo também do curso Medicina Veterinária. Os nossos distribuidores, sejam todos bem-vindos. Os nossos clientes, clientes finais, lojistas. Então, gostaria de desejar as boas-vindas a todos e a você, Beto. Muito obrigado por mais essa parceria. Agradeço. Obrigado. Mais uma vez, a gente poder estar falando um pouquinho aí do nosso trabalho, poder contribuir um pouco com essa parte de manejo de animais, no caso, criação de filhotes. Então, espero que o pessoal goste, aprecie. É um assunto que eu gosto muito de falar. Acho que nós temos aí umas oito horas de live para frente. Pois é. Sou do Zou das Aves. Olha aí, Marcela. Pessoal, a gente vai dar início a essa conversa mesmo. Uma conversa, por enquanto, eu e o Beto aqui. E nós temos um colaborador, o Gustavo, que trabalha aqui com a gente. E ele vai anotar as dúvidas que vocês tiverem, porque senão a gente vai perder um tempo tentando resolver, falar de questões específicas no momento aqui. Então, num segundo instante, após a gente falar, a gente vai resolver, explicar as dúvidas de vocês. Então, nesse momento, vai ser mais eu e o Beto aqui, uma conversa. E aí que vocês tiverem dúvidas, vocês podem escrever aqui, que o Gustavo vai anotar. E a partir do momento que ele anotar ali, a gente vai encerrar essa primeira parte que nós temos aqui próximo das nove. A gente vai entrar numa segunda parte para falar sobre as dúvidas de vocês. Tá certo? E aí a gente fica mais tranquilo, não fica olhando toda hora para baixo, para ver se tem dúvida. Então, a gente fez esse esquema desse jeito e fica bem melhor. De acordo, Beto? Perfeito, perfeito. Então, vamos lá. Podemos começar. Obrigado a todos aí que estão descansando um pouco do seu tempo, buscando aprender, interagir ali. Acho que isso é muito importante. E, bom, vamos falar então sobre a criação, cuidados de filhotes de aves. Ou seja, aves sobre cuidados humanos. Mas vamos falar aqui, obviamente, de aves autriciais. Talvez nem todo mundo saiba o que são aves autriciais. Então, nós podemos dividir as aves em dois grupos. As precociais e as autriciais. As precociais são as aves como a galinha, o pato, o marreco, o cisne, o pavão, o mutum. Então, todos esses animais, eles nascem já mais ou menos bem formados, com tonos musculares definidos. Eles podem caminhar, correr, pular. E podem acompanhar a mãe, buscar comida. Estão aptos a se alimentarem. Por isso, elas são chamadas de aves precociais. Então, são aves que não exigem da gente um cuidado específico, uma alimentação super elaborada, porque elas já nascem praticamente completas. Então, tem uma penugem de filhotes, mas, enfim, conseguem defender-se em vida livre. O que não acontece com as aves autriciais. Ou seja, as aves que nascem incompletas. Filhote de papagaio, passarinho, tucano. Então, são aves que nascem com quase nenhuma penugem. Portanto, são completamente incapazes de manterem as menores condições de calor corpóreo. Elas não têm condição de fazer isso. Não têm o tônus muscular desenvolvido. Nascem com os olhos fechados. Leva dias para esses olhos abrirem. Então, elas são, em vida livre, completamente dependentes dos pais. Mas, sobre cuidados humanos, elas precisam de atendimento especial, de cuidados especiais, de instalações e de alimentos específicos para sua manutenção. E um correto manejo desses alimentos. Senão, a possibilidade de elas sobreviverem é bastante remota. Então, nós vamos trabalhar aqui a parte de alimentação, que é um dos pontos. Mas, antes de qualquer coisa, quando a gente se propõe a cuidar de filhotes, a criar aves artificialmente, filhotes de aves, nós temos que ter instalações apropriadas para isso. Essas instalações envolvem alguns dispositivos. Por exemplo, você tem que ter uma UTA, que a gente chama, uma unidade de tratamento animal, ou uma estufa, que a gente encontra várias no mercado. Tem de diversas marcas no Brasil. Então, você tem uma estufa, onde você controla a temperatura, e muitas vezes consegue controlar a umidade. Então, ali você tem o primeiro ponto a ser atendido nessa questão. Ter um local onde você consegue manter os filhotes sob temperatura controlada. Normalmente, filhotes de um dia, por exemplo, a gente mantém em torno de 37 graus, 36,5. E, à medida que eles vão se desenvolvendo, que vão ganhando plumagem, a gente vai diminuindo essa temperatura e pode passar para outras instalações. Então, a primeira coisa é ter uma unidade onde manter esses animais sob temperatura controlada. Isso é fundamental. A partir do momento que você consegue manter esses animais em condição de temperatura controlada, aí sim você pode dar início ao grande desafio que você vai ter durante um mês, dois meses, que é a alimentação desses animais. Então, tem muitos desses animais que nascem em condições de cativeiro, nascem em incubação artificial. Então, a partir de zero dias você tem que cuidar. E não é com qualquer alimento que você vai conseguir fazer isso. Primeira coisa, então, o animal se maneja a partir de zero dias. Um ovinho eclodiu lá na nascedora, o animal secou, a ave secou, ela vai para aquela estufa, para a UTA, ela tem que ficar acomodada num potinho. Normalmente, nós utilizamos potes de plástico, de cerâmica, onde o animal é colocado dentro, e ele não consegue colocar a cabecinha para fora. O ideal é que ele fique sempre envolvido pelo pote, para que ele fique acomodado. E esse potinho tem que ser forrado com um paninho, com uma fraldinha, ou com um papel extremamente maleável, muito, muito sensível, para que não cause nenhuma abrasão no filhote. Porque você vai ter que trocar durante várias vezes por dia esse papelzinho. Então, não pode ser qualquer papel toalha ou papel de rolo. Tem que ser um papel bastante maleável também. Os filhotes defetam o dia inteiro, então você tem que fazer essa limpeza. No primeiro dia, nós temos diferentes tipos de manejo. Eu vou passar um pouco do que eu trabalho, mas diferentes colegas, diferentes profissionais podem ter variações. Isso vai de cada um, não existe um caminho único. Então, eu, no primeiro dia, acho importante a gente deixar as aves descansarem, absorverem o resíduo de vitelo que muitas vezes elas têm ali na região abdominal. Então, o que a gente faz? Normalmente, a gente não alimenta muitas aves, dependendo da espécie. Eu trabalho muito com psitacídios. Normalmente, você não entra com a papinha no primeiro dia, necessariamente. Você até pode fazê-lo. Mas eu acho legal permitir que o animal passe esse dia absorvendo o resíduo de vitelo. O que normalmente eu utilizo? Eu ofereço uma solução de eletrólitos. Então, isso é uma energia fácil, disponível para o animal, rápida, líquida. Então, você encontra em qualquer farmácia uma solução de eletrólitos. E, nesse dia, você deixa o animal descansando na estufa e recebendo essa solução de tempos em tempos. Assim, ele vai mantendo a energia, vai sendo hidratado e vai absorvendo o vitelo. E, a partir do dia seguinte, ou seja, quando ele vai completar 24 horas de vida, aí nós já podemos começar a entrar com uma alimentação artificial. O que é essa alimentação artificial? Nós entramos com uma fórmula, com uma papinha, um alimento especialmente preparado para isso. No caso, eu trabalho com as papinhas da Alpom. Então, você tem lá a papinha, por exemplo, para essas aves, tem papinha para filhotes de psitacídeos, para filhotes de araras. Araras são psitacídeos, mas têm exigências um pouco mais estritas em relação à energia e tal. Então, existe uma papinha diferenciada para isso. Tem papinha para passarinhos, para filhotes de pássaros. Então, dependendo do animal com o qual você vai trabalhar, você vai eleger qual produto ele mais se adequa a esse manejo. Uma coisa que eu considero, assim, muito importante para quem vai trabalhar com criação de aves, com criação de filhotes, é entender que filhote e desidratação são duas coisas que andam juntas. São praticamente a mesma palavra, são sinônimos. Você olhou para o filhote, você deu uma bobeada, ele desidrata. Certo? E aí é a base de uma série de problemas de quem está alimentando filhotes à mão. Às vezes as pessoas começam a perder filhote e começam a pensar sempre nas coisas mais complicadas, nas soluções mais imponderáveis. E normalmente, uma boa parte dos problemas estão relacionados à desidratação. E essa desidratação pode acontecer principalmente quando você erra no preparo da papinha, no preparo da alimentação. Então, toda ração, todo produto de qualidade, ele tem lá uma indicação de como você deve diluir isso. Então, esses animais que estão começando a vida, meus filhotinhos, estão no primeiro dia de vida lá, completaram 24 horas, eles não podem receber uma alimentação muito densa, muito grossa. Porque senão, eles vão acabar perdendo água, o organismo vai canalizar essa água para tentar diluir, facilitar essa absorção desse alimento. E eles vão desidratar. Por isso, no primeiro dia, quando nós entramos com uma alimentação preparada, com uma papinha, nós entramos na solução, na proporção de cinco partes de água para uma de ração ou de papa. No dia seguinte, nós entramos com quatro partes de água para uma de ração, depois três partes para uma, até que chegamos na proporção de dois para um. Quando a gente chega na proporção de dois para um, que será mais ou menos lá pelo quinto dia, isso pode eventualmente variar um pouco. Você vai ter que sentir o animal, né? Mas, basicamente, o primeiro caminhamento é esse. Então, em torno de cinco dias, o animal vai chegar na proporção de duas partes de água para uma de papinha e vai ficar até um mês e pouco, dois meses, dependendo da espécie, né? Sendo assim alimentado. Mas tem que ter muito cuidado, muita atenção nesse preparo. Essa proporção é a primeira coisa. E uma questão muito importante, no preparo da papa, é a questão da temperatura da água que o senhor vai utilizar. A qualidade da água. É importante você ter uma água de qualidade e eleger uma temperatura apropriada para isso. Acho que o Max pode dar alguns detalhes, né? O alimento é preparado com determinados nutrientes, elementos, que a gente tem que ter atenção com a temperatura, né, Max? É isso aí, pessoal. Quando a gente fala do pó mesmo, que vai se tornar a papa, que vai oferecer para os filhotes, a gente tem alguns ingredientes que facilitam ali a digestão desse preparo e também a absorção. Por exemplo, quando a gente fala de temperatura, a temperatura ideal para preparar a papa, a água, precisa estar em torno de 38 graus. E aí é um pouco complicado. Ah, mas eu não tenho termômetro em casa, como que eu faço? Então, é mesmo um preceito que a gente tem de quando preparam a mamadeira para o filho. Nossa temperatura do corporal é em torno de 36 graus, 36,5. E se a água estiver um pouquinho mais quente que a nossa temperatura corporal, já é o suficiente. E aí, ao diluir essa papa, a gente tem que tomar esse cuidado com a temperatura. Porque se a água estiver fria demais, essa água que vai preparar a papa estiver fria demais, como esses filhotes ainda não têm um sistema termorregulador que faz o controle da temperatura corporal ainda bem desenvolvido, se essa papa estiver muito fria, o que pode acontecer? O filhote perde temperatura corporal para aquecer essa papa que foi oferecida fria. Então, a gente tem que ter um cuidado específico em relação à temperatura da papa. Já se estiver muito quente, o que pode provocar no filhote? Uma queimadura ali desde a boca até o englúvio, até o papa do filhote, e aí esse filhote vai ter prejuízo na alimentação. E outro cuidado especial que a gente precisa ter com temperatura é que a gente trabalha nessas papas, nas nossas papas aqui, a gente coloca prebióticos, coloca probióticos, entram também ali as enzimas digestivas, que podem ter, de acordo com a temperatura, podem ser desnaturadas, desativadas. Então, é tudo um cuidado que a gente precisa ter quando se fala de temperatura da água para preparo da papa. Não é somente a temperatura ambiente que vai proporcionar um melhor resultado ou ter um cuidado melhor em colocar uma temperatura mais elevada. E sim, é a temperatura recomendada, em torno ali dos 38 graus, para conseguir, na verdade, atingir toda a performance que a papa é capaz de desenvolver no filhote. Sem contar dos nutrientes que tem, né? São enriquecidos com vitaminas, com minerais, com prebióticos, probióticos, enzimas digestivas. E a gente vem com uma novidade agora nas papas, de forma geral. Tanto a papa de psittacídeos, de pequeno e médio porte, como a papa de pássaros, que é a inclusão de fontes de nucleotídeo. Muitas vezes a gente pergunta, mas o que seria esse nucleotídeo? Qual é o benefício desse nucleotídeo para os filhotes? Como que a gente vai trazer, observar esse benefício? Quando esses nucleotídeos são incluídos na papa, esses filhotes têm uma capacidade real de absorção dos nutrientes acelerada. Talvez ele demoraria algum tempo para absorver os nutrientes. Como tem essa fonte de nucleotídeos, esses nucleotídeos vão agir e melhorar, de forma geral, o sistema digestivo e o sistema de absorção desses nutrientes. Então, é uma coisa bem legal que a gente tem. Quem pensou no bem-estar e o desenvolvimento e a absorção desses filhotes foi a inclusão de nucleotídeos. Certo? Legal. Acho que é importante isso aí, porque as pessoas... Eu que trabalho muito assessorando criadores, fazendo manejos e tal, a gente observa que muitas vezes o pessoal acaba não lendo as instruções ou, às vezes, simplesmente copiando o que um outro faz. E pode acabar errando. Por exemplo, essa questão de queimar o papa por dentro é grave, e você não percebe. E não precisa estar... A temperatura da papa está muito elevada, muito acima de 38. Então, às vezes, se você não tomar esse cuidado, vai queimar o engúvio e, provavelmente, você vai acabar perdendo esse animal. Normalmente, as consequências são bem complicadas. Quando você observa no papinho uma manchinha marrom aqui no papa, é porque ele veio queimando de dentro para fora, veio necrosando, e é em função desse tipo de coisa. Uma outra forma de você poder também conseguir medir a temperatura, porque, por exemplo, a gente pode testar na pele, como o Max falou, é uma temperatura muito próxima da nossa. E se você tiver um banho-maria, ou investir no banho-maria, que é uma coisa simples também, é um equipamento barato de você comprar. Às vezes, utiliza um produto usado. Você pode ter ali, você deixa preparada a papa ali. E é interessante, porque tem essa questão da temperatura, mas isso também tem que passar pelo treinamento das equipes que estão lidando com os animais. Eu tive uma situação, num cliente, em que ocorreram problemas de queimadura de papo e outras coisas que deu para perceber que a papa não estava sendo trabalhada apropriadamente. E eu perguntei se a papinha era fornecida na temperatura apropriada. E o rapaz, que alimentava, disse que sim. Ele preparava que ele fervia a água, ele pegava a água fervida, preparava a papa, que era para um monte de filhotes. Então, pegava aquela água a 100 graus, desnaturava tudo que tinha que desnaturar naquela papinha, perdia tudo que tinha que perder, e ele deixava esfriando. Então, ele, de fato, fornecia a papinha numa temperatura apropriada. Mas, depois de ter destruído uma parte importante daquele alimento, inclusive, tem um custo isso. Então, você está queimando dinheiro, literalmente. E daí eu expliquei. Não, isso não funciona assim. Você tem que preparar uma temperatura mais amena. Alguma complementação, Max? Não, Beto. É realmente isso daí. A temperatura é um dos pontos cruciais para a gente ter, além do excelente alimento, é um dos pontos cruciais para a gente ter um bom desenvolvimento e que a papa forneça tudo o que ela tem de melhor, do que está proposto ali para ela fornecer. Então, é importante essa temperatura realmente ser bem monitorada. Bom, então, além da temperatura, a questão também da proporção que eu falei agora há pouco, de 5 para 1, 4 para 1, 2 para 1. Por quê? Porque isso está diretamente relacionado à capacidade do papo absorver um alimento mais concentrado. Então, você vai gradualmente intensificando isso com muito cuidado. E também, a observação dessa proporção tem que ser feita rigorosamente. É natural. Muitas vezes, quando você está lá trabalhando com 20, 50, 100 ou mais filhotes, no meu caso, eu trabalhei com centenas de filhotes, então, você não pode pensar num manejo que seria para 1, pensar em centenas. Aquilo é um combate todo dia, né? Então, você tem que estabelecer parâmetros de trabalho que permitam isso. Agora, você errar nessa proporção, fatalmente você vai levar a uma situação de desidratação que desencadeia uma série de outros problemas. Então, tem que ter muita atenção nessa proporção. E também, posso citar um caso aqui, também num cliente meu, onde os filhotes não estavam progredindo, o cliente utilizava um outro produto, na verdade, e eu perguntei, tentando entender o que estava acontecendo, perguntei em que proporção que estava sendo preparada a alimentação. E a alimentação estava sendo preparada na proporção de 2 para 1. O rapaz me falou, mostrou na minha frente, então, deu para perceber que ele estava inteirado de como se preparava. Mas o que aconteceu? Ele preparou a papa, e depois, 2 para 1, certinho, na minha frente, ou talvez exatamente porque estava na minha frente, né? E depois ele pegou a água e foi colocando água naquele preparado. Daí ele foi, ele mexia assim, e ia dando ponto. Ah, agora está bom. Ou seja, ele fez 2 para 1, e depois ele chegou, acho que, em 25 para 1, né? Não sei. E daí eu fiquei olhando, ele foi, alimentou o bicho, e falei, escuta, mas você não deu 2 para 1? Não, eu preparei 2 para 1. Não, você preparou 2 para 1, mas depois você foi colocando água. Então, você alterou, essa proporção já não é mais 2 para 1. Ou seja, você está com um pouco sólido nessa solução. É por isso que os animais não estão evoluindo. Se você está fazendo isso como regra, daí ele mencionou que aquele produto, ele engrossava demais, ele formava uma goma que não passava na sonda, que não conseguia, ele não conseguia administrar. Então, ele tinha que diluir mais. E daí tinha um problema. Ou seja, era um produto complicado de trabalhar, porque ele engrossava, espessava, e não tinha como administrar se ele não diluísse. Então, veja a situação. E alguns cresceram até que a gente descobrisse isso. Beto, mas é importante a gente reforçar que talvez alguém ainda não tenha utilizado a papinha e que nessa primeira diluição de 5 unidades de água para uma de pó da papa mesmo, fica bem líquida. Então, talvez a pessoa pode estar nos ouvindo aqui e falar, mas está extremamente líquido, mas é bem essa característica que tem mesmo. E assim que vai passando os dias de vida dos filhotes, essa consistência vai mudando de acordo com a quantidade de pó-papa que a gente vai colocando. Essa é uma lenta observação. Porque é bem normal uma pessoa olhar, nossa, mas está muito rala essa comida, está muito fraca. Normalmente a pessoa comenta assim, porque é muita água para pouca papa. Mas é exatamente isso, para que o papinho vá se desenvolvendo e conseguindo assumir a sua funcionalidade gradualmente. É isso aí. E Beto, por falar em papa, como eu estava comentando das papas da Ocon, a gente teve a inclusão desses nucleotídeos. Então, teve uma pequena alteração ali na coloração e no aroma dela. A coloração ficou um pouquinho mais escura. Talvez vocês que já compraram essa papa nova, com essa nova formulação, já observou que ela está um pouquinho mais escura e também com um cheiro um pouquinho mais ácido. Mas isso daí, pessoal, é naturalmente aceitável, porque teve a inclusão do nucleotídeo, dos nucleotídeos, que trazem esse benefício para a gente. E por falar em papa, Beto, a gente sempre recebe alguns questionamentos. Qual é a quantidade que eu devo oferecer? Quantos ml eu devo oferecer de papa para o filhote? Tem uma quantidade específica para determinada espécie? E aí a gente sempre tem um padrão para... Na verdade, a gente não tem um padrão para falar olha, você deve oferecer 10 ml, ou 5 ml, ou 2 ml. Esse volume ingerido ali, esse volume administrado para o filhote, varia até mesmo dentro de indivíduos da mesma espécie. Então, não é possível fazer um volume padrão, falar, olha, de primeiro dia você vai oferecer 2 ml, no segundo dia você vai oferecer tanto ml. A gente precisa observar como que fica o filhote, o papo do filhote, como que tem esse comportamento, a gente vai conhecendo o filhote que tem, os filhotes que tem. O importante é que o papo seja observado, que esteja cheio, porém não pode estar duro, túrgido demais, senão isso pode trazer alguns problemas para o filhote. Não é isso, Beto? Exatamente. E aí tem algumas questões. Primeiro nós temos as aves com papo e tem as aves sem papo. É o caso, por exemplo, de tucano. Nós podemos alimentar, improvisar com algumas papas e tal, e chegar em excelentes resultados. Então vamos falar primeiro dos animais com papo. Então quanto fornecer? Você tem que fornecer aquilo que o papo consegue absorver, encher. Então você tem que encher o papinho do animal. Eu percebo que muitas vezes algumas pessoas ficam com medo de dar muita comida e tal. Algumas têm medo de dar demais, e aquilo refluir, que é um risco grave, lógico. Mas, ou seja, você tem que pegar o jeito e para que aquele papinho, ele encha. O animal sempre tem que ser alimentado. Quando você oferece alimentação, ele tem que ficar com o papo cheio, salvo uma situação que sai da curva, uma recuperação, um papo lesionado, e outra história. Mas um animal, em condições normais, você tem que encher o papo. De quantas em quantas vezes eu alimento o bicho? Como o Max falou, depende de que fase ele está. Um animal, vamos pegar um filhote de papagaio, que é bastante comum, os animais, os pistacídeos aí, tem bastante criadores. Então você começa a alimentar um animal a partir de zero dias, ele tem lá, ele come de uma em uma hora, ele está comendo de duas em duas horas, e você está, ao longo do dia, você faz várias alimentações. Agora, ponto. Muito importante. Então, salvo algumas pouquíssimas espécies, poucas espécies, a maior parte dos animais, das aves, você pode alimentar até umas seis horas da tarde, sete no máximo. Você não precisa ficar alimentando à noite. Tem uma ou outra espécie que exige um manejo específico, mas de uma forma geral, 98,9% ou 99,9% das espécies, você não precisa alimentar à noite. Certo? Pense que você tem ali um bebê que precisa descansar, o bebê precisa dormir, bebês passam muito tempo dormindo. Então, tão importante quanto a alimentação é o bichinho descansar. Então você pode alimentar esse bicho até umas seis, sete horas da tarde, e a partir daí, para a maior parte das espécies, encerrar a alimentação. apaga as luzes e deixa o bicho descansar, absorver aquele alimento, recuperar as forças, regenerar as células, crescer, ganhar peso, e no dia seguinte, cedo, você recomeça. Algumas pessoas têm uma relação muito passional com essa questão de alimentar o filhote, e não conseguem, às vezes, abandonar isso, ou seja, acham que estão, que o animal está sofrendo, e a culpa é deles, e aí ficam alimentando de madrugada, levantando uma, duas da manhã, quatro da manhã. Isso não é bom, nem para você, e nem para o filhote. Principalmente para o filhote, isso não é bom, porque ele não descansa. Eu já vi casos de filhotes morrerem ao longo da alimentação, porque eles não descansavam. O animal sucumbiu de cansaço, por não dormir 20, 30 dias, não tendo uma noite inteira de sono. Então, esse é um erro muito comum, é muito comum, muito comum, e essa questão passional, ela é muito complicada, porque você explica, e às vezes a pessoa, ah, mas é meu filho, eu criei desde pequenininho, eu não posso deixar ele sem comida. Tem pessoas que não conseguem processar isso, mas tem que entender que isso é um manejo técnico. Então, não há necessidade. Então, à medida que os dias vão passando, você alimenta ali uma em uma hora, de duas em duas, depois se vê lá que eles estão alimentando, eles estão recebendo, o papinho está demorando mais tempo, de três em três horas, para esvaziar. Mas aí um dia você chega, você já está habituado, você sabe mais ou menos que naquele horário os bichinhos já devem estar com o papo vazio, então você vai alimentar. E nesse momento você chega, você observa que alguns têm um resíduo de papa no fundo do papo. Então, todo mundo que já alimentou um papagaio, algum bichinho assim, sabe que isso acontece. Aí, muita gente acaba esperando aquela papa ser absorvida para alimentar. Ou seja, ele vai alimentar, não alimenta, porque tem aquele restinho. Bom, esse é um equívoco. É natural a pessoa pensar assim, vou aguardar ele absorver tudo. Mas o que acontece? Nessa fase, quando fica esse resíduo no fundo do papo, é um resíduo bastante sólido. Tem pouca água. Quanto mais o tempo passa, você esperando que ele é um animal absorva, mais água está sendo drenada e aquilo vai compactando. E aquilo pode parar, pode virar uma massa e acabar interferindo no funcionamento do papo. E comida parada é o caldo de cultura perfeito para a candida, para se desenvolver ali uma candidíase. Então, quando você se defrontar com essa situação que você achou que o animal já estava com o papinho vazio e você observa que ele está com esse fundinho de comida, coloque comida nova ali em cima porque ela vai diluir aquela comida velha, que nem é velha assim, ela tem algumas horas, ela vai diluir aquilo ali, tudo vai ficar numa concentração fácil para o animal absorver e vai continuar absorvendo. Então, essa é uma seta de trabalho importante. Alguma observação, Max, para colocar aí? Não, sobre isso não, Beto, mas por falar de alguns erros que podem ser cometidos, um dos erros também que a gente observa e pode trazer prejuízo, sim, à saúde do filhote é que algumas pessoas preparam a papa, por exemplo, durante a manhã e aquela papa vai sendo oferecida durante o dia inteirinho. Então, essa papa que foi preparada ali ela também, como você comentou, acaba se tornando um meio de cultura, né? Para fungos, para possíveis bactérias que tem. Então, são alguns cuidados que a gente precisa ter. A papa, o recomendado é preparar somente a quantidade que vai ser oferecida naquele momento, né? Porque não tem a necessidade, ela é bem simples de preparar, só precisa da água na temperatura, a proporção que está de acordo com a vida do filhote, né? E depois ser oferecida. Então, são alguns cuidados que a gente precisa ter para talvez a gente tenha alguns filhotes ou vários filhotes e queira preparar e já deixar pronta que não é um bom sinal isso daí, né? Não é um bom indício. É, exatamente. Eu já vi também algumas situações que a gente teve que corrigir da pessoa preparar às vezes um monte de papa, deixar na geladeira e depois vai esquentando aquilo. Não há necessidade, né? O ideal é você realmente organizar o seu manejo para que a cada horário de alimentação você prepare um pouquinho. Então, tem os equipamentos certos, os instrumentos certos e aí você organiza o seu trabalho, né? E sabendo que utilizando uma papa dessas, né? De alta qualidade, você vai ter um resultado, né? Uma performance muito melhor. Como administrar essa papa? Como alimentar um filhote? Esse é um ponto muito importante. Com que equipamento, com que instrumento a gente vai alimentar um filhote? Um animal com um dia de vida, que é um papagaio, por exemplo, pesa 14 gramas, 15 gramas. Ou nascer filhote de passarinho, então, muito menos. E isso aí é um verdadeiro desafio. Então, são vários os instrumentos que nós utilizamos. O pessoal utiliza desde colher, né? Que você amassa uma colherinha para dar para o bichinho. Até as seringas e tal. Vou mostrar alguns desses equipamentos para vocês. Então, a gente tem que ter um cuidado no manejo desses instrumentos, escolher os equipamentos apropriados para isso aí, né? e oferecer. E, claro, sempre tem aqueles instrumentos com os quais você se dá melhor. Eu, por exemplo, gosto muito de alimentar os animais com sonda. Alguns preferem usar a seringa sem sonda. Outros com colherinha. O uso da colher como alimento, então, você coloca uma colherinha, o pessoal dobra, pega uma colher de chá, né? Dobra, fecha ela com alicate, então, ela fica desse jeito e você coloca ali para o bichinho pegar. Eu acho que isso para filhotes muito pequenos, bichos de um dia, é bem interessante, porque você se bura o animal, coloca a colherzinha aqui e o bichinho coloca o bico ali e ele começa a se alimentar. É bem normal esse reflexo. Agora, fora isso, eu considero absolutamente não recomendável o uso da colherinha. Porque nesse caso, o filhotinho é muito pequeno para você sondar, para você colocar uma seringa. Por exemplo, você pode pegar uma seringa dessas de insulina, né? e você vai colocar no biquinho do bichinho aqui, né? Mas vejam bem que a ponta disso aqui já é grande. Às vezes você consegue um biquinho, você pode importar, tem alguns bicos especiais que você conecta aqui, pode fazer, né? Se você não tiver, você tem isso aqui. Então, você pode colocar na ponta do bico do animal e ele vai ali pegando as gotinhas. Isso é um trabalho de paciência, né? De muita paciência. E você tem que cuidar para não ficar pressionando também, desviando o bico da ave que pode acabar gerando um desvio permanente. Porque se você acabar apoiando a seringa de um jeito que você calce no bico, você entorta. Tem o que a gente chama de bico cruzado, que é decorrente dessa pressão mecânica. Então, alguns desses equipamentos, tem essa tesourinha, por exemplo, aqui, eu tenho uma outra seringa. Esse aqui é uma seringa interessante. Por quê? Porque ela tem aqui atrás uma trava, certo? Então, para animais muito pequenos, tem seringa menor que essa. Para animais muito pequenos, você, às vezes, no alimentar, quando você vai alimentar, você pode errar na quantidade e injetar mais comida do que o papo suporta, do que o papo aceita. Então, essa travinha aqui permite que você deixe previamente regulado. Você pode testar com água e tal, qual que é a regulagem que você quer. E depois você trabalha com a papinha. Então, com essa trava aqui, não tem jeito, né? De você passar do ponto. A menos que você regule isso, né? Como eu estou fazendo aqui. Aqui, você ofereceu tudo isso aqui. Mas, enfim, nós temos vários equipamentos no mercado. Olha aqui, ó. Nós temos vários equipamentos no mercado que podem utilizar. Hoje, com a internet, a gente pode importar qualquer coisa de qualquer lugar do mundo. Então, facilita bastante o manejo. Então, tem, por exemplo, para animais pequenos, tem para animais maiores, né? Com o mesmo sistema de trava, a gente vai encontrar por aí. Tem vários produtos desse tipo. e tem, por exemplo, também as seringas comuns, que é essa aqui. Essa aqui é uma de 60. Já está realmente usada por mim, né? Para alimentar animais maiores. E eu acho que a gente também tem que ter isso. Você tem que procurar equipamentos que sejam fáceis. Sejam fáceis de você achar no dia a dia, de você substituir, repor, né? Então, nem sempre você consegue importar outras coisas a tempo. Eu não gosto de alimentar os animais colocando a seringa direto no bico. É um manejo meu, tá? Então, eu gosto de sondar. E também não gosto de utilizar aquela sonda rígida, que a gente chama de feeder, que é uma sonda de aço curva com uma bolinha na ponta. Muita gente usa e se dá bem com aquilo. Eu não gosto de usar aquele produto. Então, eu normalmente pego o que eu faço? Eu pego uma sonda uretral, certo? Essa aqui é uma sonda número 14. Eu corto essa sonda. Então, dependendo do tamanho do animal, eu corto de maneira que ao conectar a sonda a uma seringa, ela não fica muito mole. Ela fica com essa, mais ou menos desse jeito aqui. de maneira que a gente consegue colocar na cavidade oral, põe no esôfago da ave ali, rapidinho, e você consegue alimentar. Faz-se isso no mundo todo. Então, você coloca o alimento direto no papo e evita o refluxo por parte do animal. Então, aqui, quando você corta uma sonda dessa, você tem que tomar cuidado para que a ponta ela não fique cortante, não possa machucar o bichinho, mas é bem tranquilo. O pessoal faz muito isso no mundo todo. Você sonda, porque aí você não tem o problema do animal se sujar muito. Quando você utiliza a colher, que alguns utilizam, inclusive em animais adultos, o bichinho dá uma chacoalhada de cabeça e ele joga papa para todo lado. Ele consegue jogar papa na nuca. E depois da alimentação, a gente tem que fazer a higiene do filhote, porque senão ele vai desenvolver problemas. E um dos problemas que são mais comuns é o acúmulo de resíduos nas comissuras do bico, na parte interna. Então, é importante você ter ali uma gasezinha, um paninho bem leve, que com água morna você limpa e faz toda a higiene do bicho. Claro que para você fazer isso em um, dois ou cinco animais é uma coisa. Para você fazer isso em 50, 100, é diferente. 200. Por isso, se você tem lá 100 aves ou 50 filhotes que seja para alimentar e você escolher um tipo de equipamento que o animal se suja muito, você tem um problema. Porque daí, se você não consegue fazer a higiene apropriada desses animais, eles vão desenvolver a seu tempo diferentes situações de enfermidade que vão exigir um atendimento veterinário. Muitos deles vão morrer por problema de manejo, ou seja, de ter escolhido o errado o método de trabalho. um outro produto que eu não tenho aqui, um equipamento que eu não trouxe aqui, mas que você pode utilizar é a almotolia, aquelas biznaguinhas de ketchup que tem um biquinho, então que você aperta, por exemplo, para araras, animais grandes, você coloca aqui sem dificuldade. bom, nós estamos falando, então, no caso dos animais que tem o englúvio, você preenche o papinho e tal. Uma coisa importante que eu acho, a gente não deve esticar o papo muito como o Max estava falando, você não pode deixar aquele papo arrebentando, porque você vai forçar demais, e o papo, ele até tem uma estrutura que ele suporta bem a dilatação, mas pode acontecer e é muito provável que aconteça que o alimento reflua para a cavidade oral e o animal aspire, vai para a traqueia e daí ele faz falsa via e pode morrer, senão imediatamente, às vezes em questão de horas, em função desse equívoco. Então, tem que ter atenção nisso aí. Por outro lado, você alimentar e esticar um pouquinho o papo é interessante, porque essa é uma manobra que a gente chama de stretching, que seria o esticamento, você percebe que o papo, por exemplo, ele aguenta bem lá 5 ml, ele ficou cheio, está túrgido, ou seja, ele está bem. Se você conseguir colocar 5.2, ele dá uma esticadinha a mais. Na próxima alimentação, você põe lá 5.4, ou seja, isso friamente calculado. Bom, essa técnica permite que o papo mais rapidamente adquira funcionalidade e isso faz com que ele se desenvolva melhor. se você pegar dois irmãos que nasceram um no dia e outro no outro ou no mesmo dia com o mesmo peso, você usar essa técnica em um e não usar em outro, você vai perceber que aquele que você fez o stretching, ele vai se desenvolver mais rápido e melhor. Então, isso é uma setinha. Os animais que não têm papo, por exemplo, o tucano. então você vai utilizar uma papinha, você pode utilizar e improvisar com uma papa dessas para psittacídeos, eventualmente incorporar alguma coisa de acordo com a orientação de um colega zootecnista para você fazer um manejo mais apropriado de acordo com a espécie, muito embora eu tenho vários reportes de colegas utilizando a papa de psittacídeos para tucanos com excelentes resultados. Mas, enfim, o animal que não tem papo, como é que você faz? Você vai ter que entender o animal, você vai ter que ler o seu comportamento. Então, ele vai comer aquilo rapidinho, normalmente o animal que não tem papo ele absorve mais rapidamente e já defeca. Então, você vai observar que isso é muito mais rápido, essa frequência de alimentação ocorre mais do que nos psittacídeos. E uma diferença nos animais que não tem papo é que eles começam a pedinchar mais frequentemente, mais intensamente do que os que tem papo. Certo? Então, vocês vão notar isso. Então, a vocalização deles é um sinal e depois que você alimentou um, dois, três dias você já vai perceber que essa frequência ela é muito rápida, porque eles têm o trato digestivo mais curto, mais rápido e isso faz com que você tenha que ter uma frequência maior. Então, é muito importante você ler o comportamento do bicho. Você entender o que está acontecendo ali. E uma coisa que eu acho que ninguém pode prescindir, ou seja, falando profissionalmente, ninguém que possa, ninguém que tenha animais, uma ave sob seus cuidados podem prescindir é controlar o peso desse filhote. Isso pode parecer óbvio, mas em 90% dos lugares que eu visito para fazer assessoria, que contratam o serviço da gente, o pessoal faz a olho, coloca a alimentação lá e tal, mas não pesa os filhotes, não tem um controle desse peso e isso é um erro fatal. Fatal. Por quê? Porque se você não está pesando o filhote, você não sabe se ele está progredindo ou não. Simples assim. Quando você observar, seja, que for visual alguma característica desse bicho que ele não está indo bem, já pode ser tarde demais. Por isso que o peso ele é lei. Se você pretende fazer um trabalho minimamente competente na alimentação, na criação de filhotes de árvores, você tem que controlar esse peso. Não precisa ser um controle absurdo a cada alimentação, você pode fazer isso para poucos animais, mas um criador profissional que tem lá dezenas ou às vezes mais de uma centena de filhotes para alimentar, fica complicado fazer isso. Mas, pelo menos, no começo do dia, antes da primeira alimentação, você tem que pesar a ave para ter o peso dela sem alimentação, certo? Sem ter recebido nada. E, como padrão, no dia seguinte, você vai pesar também antes de começar o dia e nos dias seguintes. E vai anotar isso. Agora, além de pesar, além de anotar, é muito importante que você leia e interprete os dados que você está produzindo ali. Então, você está anotando os pesos, aquilo ali tem que te dar uma informação. A primeira delas, todos os dias, na maior parte do tempo de alimentação de um filhote, pelo menos até uns 35, 40 dias, vamos tomar como referência um papagaio de novo para a gente ter um parâmetro, porque isso vai variar de espécie para espécie. A curva de alimentação, a curva de ganho de peso de uma ave, salvo algumas pequenas variações, ela vem, ela sobe um pouco, desce e estabiliza. Certo? Então, ela faz isso aqui. Então, ela dá uma descidinha no final e depois fica estabilizado. O que é isso? No começo, esse animal ganha peso todos os dias. Todos os dias. Então, se você pesou ele hoje, ele tem 15 gramas, amanhã ele tem que pesar mais, porque ele foi alimentado hoje. Se ele pesou 16, 16,5, que bom, tudo bem. Pesou 17, ótimo. No dia seguinte, ele tem que pegar 19, 20 e tal. Em média, em média, um bom esquema de alimentação, de fornecimento de alimentação e de conversão em peso, em média, estamos falando de biologia, mas não de matemática, mas na média, a cada sete dias, é o ideal que o animal dobre o peso ou chegue muito próximo disso. Então, esse é um parâmetro que você deve buscar. Ah, o bicho está se desenvolvendo bem e tal, mas ele não está dobrando ainda. Tudo bem, então, intensifique seu manejo, modifique alguma coisa para você tentar isso. Na média, nas primeiras 4, 5 semanas, você vai buscar esse tipo de ganho de peso. respeitando as variações que tem de uma espécie para outra, e quem vai dizer isso é só a experiência, é o trabalhar com essas espécies. Então, o animal tem que ganhar peso. Se você alimentou ele hoje, ele pesou 50 gramas e amanhã ele pesou 48, 49, 45, já acendeu a luz amarela, vermelha, na verdade. Por quê? Porque ele perdeu peso, ele não poderia ter perdido. ele vai poder perder peso lá na frente, quando ele já se desenvolveu, já está lá com 800 gramas, que já está tudo virando pena, que daí ele já está dando uma secada, já não é tão túrgido, tão gordinho, não tem tanta água quanto nos primeiros dias. Aquelas proteínas estão tudo virando o canhão de pena, ele vai dando uma estabilizada. Então, nessa fase muito nova, por exemplo, um papagaio adulto, um macho, vamos dizer, um jovem, você pode esperar ele chegar nos 380, 400 gramas. Então, quer dizer, que um animal de 50, 70, 100 gramas, 150, 200, ele tem que estar ganhando peso. Se ele estacionar no dia seguinte, ele pesou 85 hoje e amanhã pesou 85, acendeu a luz amarela. Se ele pesou 85 hoje e 80 amanhã acendeu a luz vermelha. E imediatamente você tem que entrar com uma ação aí. Por quê? Porque aí é onde pode começar, ou seja, já pode estar em curso um problema de desidratação, que é o problema mais simples que acontece e podem estar acontecendo outras coisas. Você tem que estar atento. E é por isso também que você tem que ter um atendimento veterinário apropriado. Tem que ter uma assessoria de alguém, de um profissional da área, não pode ser qualquer veterinário, porque tem que ser um veterinário que seja especialista em aves, que tenha conhecimento de como elas respondem, para poder acompanhar, para você ter um protocolo. Eu tenho a felicidade de trabalhar com vários colegas veterinários muito bons e nós já temos protocolos definidos nesse manejo. Então, basicamente, quando um animal se encontra nessas condições, uma primeira manobra é você retroceder um pouco na diluição da papa. Certo? Então, você dá um pouco, você estava dando a proporção de 3 para 1 e percebeu que o bicho perdeu peso, você diminui um pouco na papa e, eventualmente, para não dar comida muito sólida, ou, eventualmente, você pode até suspender momentaneamente a papa e entrar com algum suplemento específico para o animal ganhar peso. Certo? Um alimento supercalórico, alguma coisa assim. Que é uma situação pontual. Isso, quem vai orientar é o veterinário. e, normalmente, hidratação. O pessoal faz, os colegas que trabalham com isso, já entram com uma hidratação que é para garantir que aquele animal não vá sucumbir à desidratação, não vá piorar seu quadro. Isso aí também favorece o desenvolvimento de candida no papo. Então, o animal perder o peso, você já tem que ter um protocolo de manejo. Certo? Um protocolo de manejo nutricional e de manejo veterinário para que você não perca aquele bicho. E você só vai conseguir evitar a maior parte das mortes cuidando dessa questão do peso. Você tendo atenção a isso, certamente os seus resultados vão mudar. Muita gente acaba negligenciando essa questão, mas é a diferença entre o sucesso e o fracasso. Alguma complementação, Max? Não, Beto. Não, não. Está perfeito. O que a gente sempre também ouve questionamentos e dúvidas é de até quando oferecer essa papa. E como faz esse período de transição da papa para o alimento estrusado? Como que é feito isso daí? Você tem alguma dica para isso? Como que você faz no seu dia a dia mesmo? Essa parte ela é realmente um desafio, porque Ah, primeiro uma coisa antes que eu queria falar. Eu já estava esquecendo aqui. Muitas pessoas às vezes não gostam de alimentar com sonda quando a gente coloca no papo porque dizem que o animal perde o reflexo da alimentação. Então você tem que dar com a colher porque daí ele fica batendo as asinhas. Ainda bem que vocês não me viram batendo as asinhas aqui porque não aparece no vídeo. Essa é uma imagem bem ridícula. Mas o animal bate as asinhas fica pedinchando mas na verdade ele não perde o reflexo. O animal alimentado com sonda quando ele observa que vem a sonda se aproximando ele tem todo o reflexo de querer comigo. Como é que a gente faz essa transição? Essa é uma parte dramática no manejo porque o animal está habituado a receber a papinha seja da forma que for mas ele não pode ficar recebendo papinha próximo da vida muito embora eu conheço algumas pessoas que acabaram não cuidando disso e tem animais com 5, 7, 8 anos que eles dão papinha e se eles não derem papinha para o animal o bicho fica irritado fica gritando então vejam bem você tem que educar o filhote e não é o filhote tem que educar você você tem que estabelecer o manejo essa migração da papinha para o alimento para a ação estrusada o alimento natural às vezes dependendo do manejo que você faz ela é uma coisa delicada uma forma é você por exemplo colocar outros animais que já estão comendo e que são dóceis que não tem problema de agredir os outros colocar junto com animais que vão começar nesse processo porque daí eles ensinam um visualiza o outro quando você tem condição de ter um modelo desses funciona muito bem e fora isso é o básico você vai pegar um pouco da ração que você tem disponível ali e vai oferecer eles vão olhar às vezes a ração e vão ficar ali e daí faço o que com isso então passa um dia passa dois passa cinco você diminui daí é importante você diminuir a frequência para que eles sintam ou seja sintam a fome e vão por conta buscar o seu alimento quando são anos de evolução para sobreviver eles tem isso dentro deles então você pode se alimentava quatro vezes ao dia três vezes ao dia então alimenta três ou alimenta duas e dá um intervalo para que e deixa claro disponível o outro alimento para que o animal passe a procurar sempre monitorando porque tem alguns animais que não entendem que tem que progredir e você então vai acompanhando o que é legal por exemplo que eu acho bacana é você usar aqui uma farinhada parece invertido aqui essa aqui é uma farinhada silvestre mas que eu acho um esquema legal que eu utilizo a farinhada é um alimento também e você prepara essa farinhada com um pouco de água deixa ela mais pastosa ela mais ou menos se assemelha a uma papa dependendo de como você preparar colocando um pouquinho de água você tem que observar isso porque em um ambiente controlado temperatura dependendo da região que você está pegou um alimento e colocou água você não pode deixar uma temperatura no ambiente ad eternum porque isso aí pode acabar se deteriorando então você coloca põe a papinha ali e daí você pode com o passar dos dias misturar por exemplo uma ração começa aqui você mistura coloca as bolinhas ali eles com licença Beto eu vou precisar te interromper que o nosso tempo já está finalizando pessoal a gente vai finalizar essa live agora aqui e a gente vai iniciar outra logo em seguida questão de 30 segundos que vai cair a live o tempo que a gente tem a gente espera que vocês voltem aqui para a segunda etapa que ali a gente vai trabalhar o Beto vai concluir o raciocínio e a gente vai trabalhar os questionamentos de vocês tá certo vai cair agora em instantes vai cair essa live já vamos retornar em outro agora a gente vai ter um auxílio dos questionamentos que vieram mas antes Beto você gostaria de concluir o que você estava comentando ou estava sobre o cuidado a transição então é essa é a questão da transição então é isso daí você faz uma papinha com a farinhada que eu acho legal e vai colocando visualmente seja misturada a papinha um pouco da ração que eles vão ser alimentados para que eles já observem peguem um pouquinho e vão experimentando esse é possível ter um animal modelo ali que ajuda bastante sabe então e tem que ter muita paciência paciência só que protocolo você não pode deixar o animal educar você né Roberto e no caso quando a gente tem um filhote sozinho ali que está longe dos pais ou teve algum problema a gente também pode oferecer essa papinha num potinho separado e já o alimento estrusado em outro pote assim que a gente consegue observar que ele está se alimentando com o estrusado a gente vai diminuindo gradativamente a quantidade de papa que já vai estar ali naquela consistência maior mais grossa vamos dizer assim e vai diminuindo gradativamente essa quantidade de papa e aumentando consideravelmente de forma gradativa também a parte do alimento estrusado e assim a gente consegue chegar não temos uma idade padrão mas geralmente ali com parceliformes está em torno de 30 dias e pistacides entre 45 e 60 dias que faz esse período de transição né é exatamente às vezes fica um pouco mais mais precoces isso você vai observando isso é dramático porque quando você está fazendo essa transição alguns animais eles relutam em pegar um alimento diferente e daí a pessoa que está alimentando que já criou um vínculo com aquele animal ela não consegue suportar ver o bicho sem comer né então você tem que estar preparado estruturalmente para isso né é parte do manejo mas é desse jeito é bem assim que funciona Beto e uma outra utilidade das papas que a gente tem né que a gente trabalha ali com essas papas exclusivas para com categorias específicas de aves né a gente também consegue oferecer essas papas para aves adultas que já estão se recuperando sofreu algum trauma no bico alguma coisa assim de alguma enfermidade que está se recuperando a gente também pode oferecer essa papa essa diluição maior para essas aves adultas na hora da alimentação né claro é um coadjuvante né no processo de recuperação do animal é fácil do animal absorver muitas vezes as vezes o animal não tem condição de se alimentar por conta então você pode oferecer uma papa isso também é utilizado né aliás é bastante comum uma coisa também que eu quero chamar atenção aqui que a gente veio falando assim do desenvolvimento da papa do uso e tal mas e o cuidado do bicho lá atrás nós começamos alimentando mantendo o filhote a 36,5 37 graus à medida que eles vão crescendo que eles vão emplumando a gente vai baixando a temperatura da unidade de tratamento né por quê? porque eles vão ganhando corpo né vão ganhando penas e vão controlando melhor a temperatura e daí ou seja eles mantêm mais elevada a temperatura e portanto você pode ir baixando a temperatura da estufa isso então se vai baixa para 33 32 30 até que o animal chegou lá uns 27 28 graus ou seja ele pode sair da estufa e fica dentro da sala de manejo mas já não está na estufa né e depois ele vai para um ambiente externo então essa redução ela é gradativa e também é muito da sua observação alguns pontos importantes se você observa que o animal ele está com o topo da cabeça avermelhado a região ocipital aqui a nuca né aqui atrás avermelhado atrás das costas avermelhado certo é porque ele está passando calor então você tem que reduzir a temperatura cuidar na hidratação para regular isso aí quando você observa que o animal ele está esbranquiçado ou seja ele mudou de cor ele está branquinho né por fora ele deveria estar rosado certo não vermelho nem branco ele deveria estar rosado se você observa que ele está branquinho é porque houve uma vasoconstrição periférica ou seja ele está passando frio e ele canalizou a o sangue que está ali periférico para os órgãos importantes para manter a vida então você tem que aumentar a temperatura a experiência vai te dar isso vai te dar essas respostas mas você dando essas dicas certamente já vai poder se orientar e ir fazendo esse manejo então o controle da temperatura o controle do peso o controle da diluição da papa ao longo do processo de alimentação tudo isso seguindo esses protocolos vai fazer certamente que você tem um resultado muito melhor eu acho que basicamente de cuidados é isso né e da parte de alimentação também agora a gente tem as dúvidas as perguntas do pessoal eu vi que já que o Gustavo nos mandou aqui mas tem algumas que já foram respondidas mas vamos com algumas aqui Thiago Henkes não sei se assim se lê tem uma solução de eletrólitos específica que você indica bom tem várias no mercado tem várias no mercado eu utilizo o Pedialite que é comum para crianças ele tem diferentes concentrações 45 90 utilizo 90 mas já utilizei também com sucesso 45 não vi diferenças assim então é você procura em qualquer farmácia você encontra esse tipo de solução certo alguns colegas alguns colegas não gostam de utilizar solução de eletrólitos outros preferem outro caminho isso é o meu manejo tá gente é o meu manejo tem funcionado bem para mim então eu trabalho dessa forma vamos lá Constandre filhote sem papo como fazer para saber o quanto dar de papa é aquilo que eu mencionei durante você então você na verdade você pode até calcular a taxa metabólica basal desse bicho calcular a energia da papa por exemplo a papa vem em média com pelo menos 3500 quilo calorias de energia metabolizável e daí você o profissional vai de acordo com o peso do animal vai dar ali 4, 5, 6 vezes a energia daquele filhote ou até mais para distribuir isso ao longo do dia um leigo não vai ter condições de fazer isso mas você diluindo na proporção você chegando na proporção de 2 para 1 você vai está dando uma concentração importante de sólidos para esses bichos então esses animais que não tem papo você já pode dar uma concentração maior porque eles não vão passar não vai ter esse processo do engluvo dessa metabolização que você tem nos animais que tem o papo então você pode lhe dar uma concentração maior e vai observando à medida que ele vai defecando e pedinchando isso é ler o comportamento Beto Mariano Mariano Fayad a gente já respondeu essa mas nos 5 primeiros dias do filhote de quanto e quanto tempo oferecer a papa como a gente tinha comentado eu tenha perdido então você vai o papo ele enche e o bichinho esvazia por exemplo nos primeiros dias de vida com uma hora nos primeiros dias depois de duas em duas horas então à medida que o papo esvazia você alimenta esvaziou você alimenta então você vai perceber que dentro de cada faixa etária isso tem um padrão de uma em uma hora de duas em duas horas dependendo do dia de desenvolvimento só um pouquinho e vai chegar aquele momento como eu mencionei na palestra que fica aquele resíduo no fundo em vez de você esperar aquele resíduo ser absorvido não faça isso porque vai concentrar como já mencionei você já entra com a papa nova que vai diluir aquele resto ali transforma tudo numa coisa só e o animal continua absorvendo e assim é melhor para ele Beto uma pergunta aqui é necessário aquecer o ninho do filhote? não o ninho não veja bem eu considerando manter o animal numa UTA numa unidade de tratamento animal que ela tem uma temperatura ambiente controlada então você vai manter lá em 36 37 graus então você não tem que aquecer o ninho eles vão estar em potes deixa eu ver não tenho eles vão estar dentro de potes de cambuquinhos com o papel protegendo eles então o ambiente ali dentro vai estar controlado então você não tem que aquecer individualmente você tem que ter essa estufa aquecida a umidade dessa estufa normalmente não é problema mas quando você tem apenas um bicho eventualmente pode ser que você tenha problemas de umidade você pode colocar um recipiente com água afastado para que tenha um pouco mais de evaporação quando você tem vários filhotes dentro de uma estufa que é muito comum você tem lá 10 15 20 então as fezes deles resíduos de comida que tem umidade garantem uma umidade naquele ambiente que é boa para eles normalmente a umidade não é um grande problema mas a temperatura é controlada pelo estufa a pergunta aqui do Calopsita Recife como evitar essa a parte estase do englúvio uma papinha que fica parada essa como é que eu posso fazer qual que é a pergunta a do Calopsita Recife como evitar papinha bom veja bem a papinha por si só ela não causa a estase do englúvio o que é a estase para quem não sabe o englúvio chamado papo ele deixa ele funcionar ele perde a funcionalidade normalmente por uma questão da temperatura então por exemplo se você utilizar a papinha na temperatura correta você não vai ter problema de estase quando normalmente essa estase acontece quando a papinha está em uma temperatura abaixo do ideal ou seja ela está mais fria você descuidou não se deu conta ou a pessoa que está operando ali não se ateve ele colocou aquele alimento mais frio e daí isso aí pode acabar gerando a estase do papo então para evitar esse tipo de coisa basicamente é dar papinha morna 38 graus que você não tem dificuldade não bem tranquilo mesmo Beto eu já vi algumas questões aqui dúvidas sobre o ar no papo como entra como evita isso é isso é o que a gente chama de aerofagia isso não tem grandes problemas você tem que acompanhar alguns animais tendem a capturar ar então dependendo da forma como você alimenta se você dá com a com a colherinha por exemplo que o bicho fica abrindo o bico e tal daí acaba inflando uma parte o saco aéreo e tal às vezes assusta um pouco as pessoas mas em geral isso não é problema não é razão para se incomodar certo e Beto o Darlan Marinho pergunta se tem alguma recomendação da linha Labcom para filhotes olha veja bem a linha Labcom você tem ali o revitalizante né que você pode utilizar em animais que estão em recuperação que você pode dependendo do caso eu utilizo para para os filhotes mais desenvolvidos por exemplo eu já utilizei diversas vezes o revitalizante para ajudar nesse processo dele recuperar o peso e tal né associado a outras a outras ações né eu acho que esse seria o principal da linha Labcom a ser utilizado nessa nesse processo e ele é excelente realmente sabe animais que demandam um uma recuperação mais lenta ou seja um tratamento que vai levar alguns dias então você pode entrar com o revitalizante regularmente que ele é um coadjuvante importante coadjuvante importante é uma coisa meio paradoxal né mas ou seja ele é um um elemento importante nesse processo aí certamente traz benefícios tá certo Beto eu acho que se for alguma questão revitalizante né porque até eu ia comentar isso né só que ele sai invertido aqui na tela para vocês né mas tem tem embalagem de 100ml por exemplo né então é legal você ter um produto como esse porque dependendo da situação você já tem já entra com esse com esse produto associado a alimentação que você vai oferecer né junto a água e tal certo então acho que é realmente interessante ter guardado mais alguma pergunta Beto eu acho que era isso se ficou alguma pergunta a gente tem a live que vai ficar ali no nosso IGTV e vocês podem também fazer os questionamentos ali que a gente vai vai respondendo ao longo da semana conforme vão chegando os questionamentos ó o Gilson aqui perguntou o que oferecer aos pais para alimentar os filhotes tá nesse momento tá bom no caso por exemplo de passarinho tá ou de alguns ou de péssaros de bico torto né que vão os psittacídeos que vão alimentar os filhotes eu acho bem legal você oferecer a farinhada né ou seja esses animais que são mantidos com ração gente é pra quem é criador e ainda tá dando semente ou seja isso é coisa da década de 60 70 né quem alimenta seus animais com sementes com misturas é é acaba tendo que comprar um monte de suplementos um monte de coisa pra corrigir esses os problemas que são decorrentes daí quando se alimenta com uma ração de boa qualidade então os pais eles estão em excelentes condições eles pegam preparar essa comida e vão alimentar os filhotes com essa ração tá então eles fazem aquele engodo e levam pro filhotes por exemplo os passarinhos você pode facilitar isso oferecendo uma farinhada tanto pra psittacídeos quanto pra pros passeriformes isso ajuda muito nesse processo é fácil pros pais prepararem pegar uma farinhada não sei se dá pra ver aqui a imagem da farinhada perde um pouco de foco mas aí você coloca um pouco de água nisso aqui e pros pais fornecerem pros filhotes é muito tranquilo então eu acho bem legal é um recurso importante você colocar um potinho com a farinhada eventualmente úmida monitorando pelo fato de ela estar úmida você coloca água ali mas ajuda bastante eu recomendo o uso da farinhada porque ela facilita esse processo aqui eu vi uma pergunta Max o do Gabriel ele fala que você pode citar as aves pequenas eu não sei o que ele quer o que exatamente mas enfim a parte talvez da nutrição de aves pequenas talvez seja os passeriformes que ele quis dizer algo nesse sentido eu tinha entendido desta forma talvez seja muda o tamanho muda o tamanho e agora os procedimentos basicamente são os mesmos os equipamentos em vez de se utilizar um equipamento desse tamanho você vai utilizar um menorzinho mas enfim o alimento por exemplo no caso dos passeriformes você tem uma papa para filhotes de pássaros que ela é específica para isso cuidar da temperatura como a gente falou porque isso é básico para todas as aves autriciais então independente se é um passarinho se é um papagaio é a mesma coisa e o controle de peso também só que no caso do do passarinho você controlar o peso é difícil porque um papagaio que pesa lá 80 gramas 100 gramas se a tua balança é de 0.5 gramas na avaliação não é um grande problema agora um passarinho que nasce com 3, 4 gramas 5 gramas 0.5 na balança é complicado então daí se você tiver uma balança com maior precisão se você for fazer você trabalha você tem que ter um equipamento um pouco melhor não tiver a balança é aquilo que eu falei você não consegue você não está conseguindo controlar o peso mas aí tem que ir observando e eu que consegue até que consiga ter esse manejo as aves menores são mais delicadas e o grande problema se você for alimentar colocar a comida no papinho é que a possibilidade de você errar e causar falsa via é muito grande você tem que ter muito cuidado tem pessoas que não tem condição de alimentar um filhotinho de canário de curió isso vai também um pouco de talento Beto você acabou de comentar de falsa via e a gente tem uma pergunta do Darlan se realmente é perigoso alimentar filhotes de calopsita com sonda você pode ter essa ir para falsa via ou algum problema assim não veja bem você a falsa via só acontece se você errar dramaticamente na colocação da sonda por quê porque o esôfago ele é no lado direito a posição dele é no lado direito do pescoço então você no fundo a cavidade oral você coloca a sonda ali e você percebe ela indo para o papo inclusive você consegue palpar sentir a sondinha ali no papo isso é muito simples só que algumas pessoas veem a traqueia lá na base da língua então ela vê aquele caninho e acha que aquele caninho é o lugar onde tem que pôr a sonda e não é ali então você só tem que cuidar disso agora fora isso a possibilidade de se fazer falsa via ela é muito remota ela normalmente está associada à inexperiência a pessoa não sabe como fazer ele acaba colocando na traqueia ou ela injeta demais alimento e aquilo reflui aí é aí é que vai acontecer esse tipo de problema tá certo pessoal nós já deixamos disponível ali na primeira parte da live de hoje já está no nosso IGTV nós vamos deixar essa disponível ali também e se vocês tiverem mais qualquer dúvida sobre o assunto que foi abordado sintam-se à vontade para nos questionar ali que a gente vai conversando com vocês durante a semana tá eu queria fazer um agradecimento especial a todas as pessoas que estão aqui a gente vê que tem distribuidores de São Paulo Santa Catarina Paraná Pará Rio Grande do Norte Alagoas Pernambuco Amazonas enfim todos os nossos distribuidores tem um da República Dominicana que está aqui também a gente gostaria de fazer um agradecimento aos médicos veterinários biólogos zootecnistas e estudantes presentes aqui e não poderíamos deixar de agradecer a Eva que é a mentora de todas essas lives que está por trás ela sempre nos auxilia nos dá dicas sobre tudo isso Eva o nosso muito obrigado por sempre nos auxiliar em relação às lives e às dúvidas que a gente tem tá certo? Beto Gostaria de agradecer mais uma vez a sua a sua vamos dizer assim contribuição e parceria com a UCon sempre que surge qualquer dúvida por aqui nós recorremos a você também você é um excelente parceiro para sanar essas dúvidas e enfim participar com a gente muito obrigado deixo a palavra com você Eu que agradeço é sempre uma alegria a gente tem esse trabalho essa história de mais de 20 anos trabalhando juntos isso é muito legal eu acho que essa parceria é fruto de muito respeito e principalmente de ter os mesmos ideais os mesmos valores eu tenho um carinho especial pela UCon então estou sempre à disposição na hora que precisar pela manhã à tarde à noite ou de madrugada a gente está aí é um prazer poder contribuir um pouco e participar das lives para tirar tantas dúvidas quanto possível lógico que nem sempre a gente consegue às vezes responder a todos mas aí já tem também o nosso contato o nosso endereço no Insta quem quiser depois perguntar mandar mensagem depois a gente está à disposição e eu que agradeço uma vez mais poder estar junto obrigado Max obrigado Beto pessoal qualquer dúvida que vocês tiverem a gente aguarda os questionamentos de vocês no nosso IGTV ou nas nossas postagens que a gente tem desejo a todos e em nome da UCon também uma boa noite para vocês boa noite pessoal tchau